Aê caralho, é o DJ Nando no toque da putaria, barulhando tudo A repirar é a safada, presta atenção que ela vai mandar uma vez só Não entendeu, volta de novo A cara do Mandela é o Favela Revela, pô Eu encontrei uma novinha, uma novinha pé de cana Bebe velho, barreiro e uma pituela Eu fui acompanhar pra não deixar ela na mão Toque toque com dois martelinhos, já tinha ficado loucão Bebe cego na janela, ela olhou, sorriu pra mim Confirmou que hoje mais tarde vai ter vucu-vucu sim Hoje tu se fudeu, eu vou acabar com essa danada Eu vou fazer ela gozada no loucona de cachaça Vou fazer ela gozada, vou fazer ela gozada no loucona de cachaça Dá um gole, depois você toma carerinha, depois você transa Toma cunha que depois você transa Vou fazer ela gozada, vou fazer ela gozada E aí DJ Lado, solta a putaria, porra Ela mexe a bunda que o bari tá bocando, entendeu? A cara do Mandela é o Favela Revela, pô Dá um close Eu encontrei uma novinha, uma novinha pé de cana Bebe velho, barreiro e uma pituela Eu fui acompanhar pra não deixar ela na mão Toque toque com dois martelinhos, já tinha ficado loucão Bebe cego na janela, ela olhou e sorriu pra mim Confimou que hoje mais tarde vai ter buco, buco sim Hoje tu se fudeu, eu vou acabar com essa danada Eu vou fazer ela gozada no loucona de cachaça Vou fazer ela gozada, vou fazer ela gozada no loucona de cachaça Dá um gole, depois você toma carerinha, depois você transa Toma cunha que depois você transa Vou fazer ela gozada, vou fazer ela gozada Tá no toque da cachorrada, é ele mesmo É o DJ Lado